Essa data de hoje tem que ser marcada na história do nosso país. Dia 5 de setembro de 2023 vai ficar conhecido pelo resto da história como o início da implementação de forma oficial do comunismo no Brasil. E, para nossa surpresa, não veio por parte do governo. Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Nós vamos fazer uma análise aqui do nosso querido deputado Gustavo Gaia. Quem é que está aqui? Você gosta muito do Gustavo Gaia? Gosta do trabalho que ele está fazendo? Coloca duas mãozinhas aí para a gente ver quem é que gosta dele. Talvez você esteja aqui e você não gosta dele. Bota uma mãozinha só. Eu, particularmente, gosto do Gustavo Gaia. Sei que ele é um dos nossos. E tenho a visão de que mesmo você que diz não gostar dele, nós temos que entender que mesmo você que não gosta dele, você vai concordar com ele mais do que você vai discordar com ele. Então, essa diferença de 80% das coisas certas, e você acha 20% errada, deveria você fazer concordar com ele 80% e não gostar dele. Mas nós vamos fazer uma análise desse vídeo. Quem é que já assistiu esse vídeo? Do Gustavo Gaia falando sobre a implementação do comunismo no Brasil. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante. Então, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, do Telegram, porque muitas pessoas estão muito preocupadas com essas falas. Então, a gente vai tentar aqui fazer uma maneira como você entenda o que realmente está acontecendo aqui e dar a minha opinião sobre as falas dele. Então, vamos voltar aqui no começo e vamos botar lá. Vamos lá. Aqui a gente tem que parar um momento, né? É interessante, porque o Gustavo Gaia fala que essa data começa o comunismo no Brasil. A implementação oficial começou nessa data. Eu diria que a tentativa, não é uma implementação, mas a tentativa de tornar o Brasil comunista começou quando o Lula ganhou as eleições em 2003. O primeiro governo do Lula foi o começo dessa implementação. O primeiro governo, o Lula, ele não pôde entrar de cara e fazer o Brasil no comunismo. Ele teve que entrar, fazer as suas coisas, dar uma de agente duplo, dar uma de que ele se importa com o Ocidente, se importa com a Europa, se importa com os Estados Unidos, que ele é aquela grande figura. E aí ele foi mudando. Você vê que cada ele foi mudando. O segundo mandato dele já foi querendo implementar cada vez mais o comunismo. Aí depois chega a Dilma, ele tenta colocar mais, porque o Lula mandava no governo da Dilma. E terminando o governo da Dilma, quando a Dilma foi impeachment, e ali a Dilma procurou ajuda às forças militares, e os militares falaram que não iriam ajudá-la. Ou seja, a Dilma realmente queria um golpe. Ela queria que o Brasil, naquele momento, foi a oportunidade dela criar o Brasil, fazer do Brasil um comunismo com um golpe, ter o exército com uma força de governo, e não conseguiram. Por exemplo, hoje muitas pessoas questionam se a Polícia Federal é uma força de Estado ou se é uma força de governo. Muitos acreditam que a Polícia Federal hoje, como o próprio Flávio Dino disse, ela pertence ao governo, não é mais algo do Estado. Então começou a verdade lá quando o Lula foi eleito. ali começou oficialmente a implementação do comunismo no Brasil, porque ele começou a ter mais força no Foro de São Paulo e foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele diz, mas não começou pelo Lula, começou pelo STF, nós temos que também dizer que é o seguinte, o STF começou como Lula, não é? Quem colocou a maioria dos juízes ali no STF foi o Lula. Agora mesmo, conforme a gente está mostrando o vídeo, analisando o vídeo, nós sabemos que o Toffoli, o amigo do Lula, acabou nesse momento de tirar todas as provas da questão da Lava Jato. E agora, o Brasil vira, literalmente, como a gente vem falando há muito tempo, o cachorro, o poste que mija no cachorro. Quer dizer, os bandidos serão soltos e eles agora terão até como processar o Estado e nós com nossos impostos teremos que pagar pelo amigo do Lula ter feito o que ele fez e agora irão caçar a polícia. Quer dizer, as pessoas que fizeram justiça no Brasil serão os injustiçados e as pessoas que roubaram o Brasil com o dinheiro devolvido, com tudo isso que aconteceu, essas pessoas são inocentadas. Quer dizer, o Brasil de cabeça para baixo. Então, aqui o Gustavo Gaia coloca um ponto muito bem colocado, mas a gente tem que dizer que, na verdade, começou em 2003 e não é o STF que está fazendo isso do Brasil. Porque quem escolheu o STF foi o Lula e seus amigos. Por isso que a gente diz que, por exemplo, a mesma questão do Zanin, eu quero fazer um vídeo muito especial para você sobre o Zanin, sobre a minha visão sobre o Zanin. Eu nunca disse que o Zanin é bom. Eu só estou dizendo que o Zanin não é ideológico. Mas eu acredito que o Zanin é aquela peça do jogo que entrou no STF para brigar com o Alexandre Moraes. Mas eu vou explicar isso para vocês depois. Quem colocou essas pessoas foram o Lula. Então, se essas pessoas colocadas pelo Lula estão fazendo isso como a discriminação da droga, como isso agora das propriedades produtivas e também próximo, lá na frente, talvez até mesmo a questão do aborto. Então, se essas pessoas estão colocando isso, é o Lula que está fazendo isso indiretamente. É isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Vamos continuar. ...na presidência do Brasil. Mas vamos lá. O STF hoje tomou uma decisão. E a decisão basicamente é pinta a propriedade privada. Na nossa Constituição fala que propriedade privada que for produtiva não poderá ser desapropriada. Só que agora eles tiveram um novo entendimento que ela tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo estar de acordo com a função social, que é algo que não há definição. Aqui a gente começa um outro problema. O Brasil, como eu falei para você, como os militares entregaram para votar novamente, tudo isso, o que aconteceu? Começou-se ali a tentativa de implementar o comunismo no Brasil oficialmente com a entrada do Lula. Mas, por exemplo, a lei que diz que uma terra poderia ser desapropriada se ela não fosse produtora ou estivesse produzindo alguma coisa, já é errado. A terra é sua. Se ela está produzindo ou não, não faz diferença nenhuma. Se você comprou a terra, a terra é legal, o seu terreno é seu. Então, não deveria existir esse tipo de coisa das pessoas invadirem a sua terra porque a terra não é produtiva. Isso aí já é um problema. Aí eles pegam um problema que já existe e é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Eles colocam o pé na porta e você não consegue mais fechar. Dali, tudo começa a entrar. É assim que a esquerda funciona. Então, por exemplo, começou com essa ideia de que faz sentido, a terra não é produtiva, é minha, mas não é produtiva, então o governo pode roubar da pessoa. Não tem problema. é quando a pessoa abriu a porta, botou o pé. Porque dali, a tendência é essa, é piorar cada vez mais. Então, agora, eles criam esse tipo de lei. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de lei. Totalmente, 100% contra. Mas, você vê que eles estão fazendo isso e não há nada que a gente possa fazer. Até, por exemplo, 2026, onde a gente possa mudar o Congresso, ter a maioria de verdade e começar a lutar contra a implementação do comunismo no Brasil. Então, isso pode ser feito. Mas vamos entender aqui mais. É pela compreensão e entendimento deles que vai determinar que a sua propriedade pode ser desapropriada ou não. Preste bastante atenção. Se você mora numa chácara, se você tem uma casa e o STF decidir que a sua casa, a sua chácara, não cumpre função social, o governo agora, o Estado brasileiro, poderá tomar de você essa propriedade. O fim da propriedade privada acabou de ter o seu primeiro passo de forma oficial numa decisão. Agora, nós não podemos confundir as coisas. Existem os profetas do caos que vão começar a fazer vídeos. As pessoas adoram vídeos sensacionalistas, vídeos terroristas. vídeos do caos. A grande mídia, ela ficou bilionária, gigantesca, com esse tipo de vídeo, colocando medo nas pessoas. Então, o que vai acontecer agora é que vários youtubers vão começar a fazer vídeo dizendo que você vai perder a sua casa, você vai perder a sua farmácia, você vai perder o seu sítio, você vai perder isso. Pessoal, bota o pé no chão. Não é bem assim. Ninguém vai perder a casa que você está alugando para alguém. Não é bem assim. Então, a gente tem que botar o pé no chão. Uma das coisas que as pessoas gostam e odeiam o meu canal é que eu sou aquela pessoa, é tipo uma ovelha solitária, que ela simplesmente fala para você e vai contra, ele vai de contra todas as falas do momento. Todo mundo dizendo que Brasil iria virar uma Argentina em seis meses. Eu fui aquele único carinha que disse para você que Brasil não viraria a Argentina em seis meses. O Brasil virou a Argentina? Estamos agora no mês o quê? Chegando no mês nove. Já virou a Argentina? A Argentina está com a inflação de mais de 100% ao ano. Vai chegar agora o final do ano com a inflação da Argentina com mais de 10% ao mês. O Brasil tem a inflação de menos 5% ao ano. Chegou a Argentina? Em um ano, todos diziam que o Brasil viraria uma Venezuela. Eu falei para você que não viraria. Eu falei para você que o Brasil teria um crescimento medíocre. Quem é que está acertando? Mas, Fábio, você não sabe de nada. Foi o Paulo Guedes que disse isso. Paulo Guedes sabe muito mais do que você. Você não sabe de nada. É porque as pessoas querem o caos. Elas querem ouvir o caos. E eu nado contra a maré. Eu faço análises e mostro para a pessoa. Olha, isso não vai acontecer. Mas Paulo Guedes disse que ia acontecer. Aí eu explico. Paulo Guedes estava fazendo uma campanha política. Por isso que ele falou isso. Foi um exagero. Ele mesmo sabe que isso não iria acontecer. E eu expliquei. E a mesma coisa aqui. Você não vai perder a sua casa. Lembra quando vocês chegaram desesperados no meu canal dizendo que Lula ia tirar a sua aposentadoria? Eu falei para você relaxa. Isso não vai acontecer. Aconteceu? Não. Fábio acertou mais uma vez. Lembra que eu falei para você que as pessoas chegaram desesperadas no meu canal? Ah, Fábio, vão tirar a nossa poupança. Vou tirar o dinheiro e botar debaixo do banco. Botar debaixo do colchão. O que eu falei para você? Não tire o dinheiro da sua poupança. Você não vai perder o dinheiro da poupança. Aconteceu o quê? Não perdeu o dinheiro da poupança. Ah, mas Fábio, ele vai frisar meu dinheiro na poupança. Vão congelar meu dinheiro na poupança. Vai fazer isso, vai fazer isso. Não vai acontecer isso. Temos leis implementadas agora que isso não pode acontecer. Aquilo que aconteceu durante o Collor não pode acontecer mais. Então, por exemplo, eu nado contra a maré. E por isso que você gosta muito do canal, porque você vê uma pessoa falando algo diferente, você faz uma análise e vê que eu estou falando não é do fundo da minha cabeça, mas é uma questão de estudos e análise. Então, você entende o que eu estou falando. E mais, você tem um monte de gente que não gosta. Por quê? Porque está todo mundo dizendo que você vai perder a sua casa. Quem é esse Fábio para dizer que você não vai perder a sua casa? Está todo mundo dizendo que você vai perder a sua aposentadoria. Quem é esse cara, esse Fábio que mora nos Estados Unidos dizendo que eu não vou perder a minha aposentadoria? Quem é esse maluco aí dos Estados Unidos dizendo que eu não vou perder o meu dinheiro que está na poupança? Esse maluco é o cara que tem coragem de falar aquilo que ninguém quer falar. Porque quando você fala aquilo que todo mundo quer ouvir ou o que todo mundo está falando, é muito fácil, né? Porque imagina, eu sou o único que falo A. Todo mundo está falando B. Então, quando o B não acontece e eu estava certo, ele estava errado, ué, todo mundo errou. Ninguém vai criticar ninguém. Agora, você ter a coragem de ir contra a fala de todo mundo e mostrar para vocês que essa fala está errada, aí, meu amigo, aí é difícil. Então, eu digo para você mais uma vez, você não vai perder suas propriedades. cuidado com os profetas do caos que vão usar isso aqui que realmente nos traz medo para deixar você maluco completamente da vida. Vamos lá. A nossa Suprema Corte. Agora, eu quero... Não acabou ainda não. Deixa eu te explicar como que funciona esse trabalho de parceria da facção criminosa do PT e dos seus assecas com a Suprema Corte do nosso Brasil hoje. Funciona assim. Lula fez uma live, uma dessas lives dele que ninguém assiste, a não ser os trechos de besteira que ele fala que acabam sendo viralizados. E foi viralizado hoje um trecho onde ele fala que ele acredita que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos. Ou seja, o povo não precisa saber como vota o ministro do STF. É isso mesmo. O pilar de uma democracia saudável é a transparência das ações das autoridades. Não há democracia se o povo não pode saber como as autoridades estão. Aqui é interessante, né? Porque o Lula, nesse ponto, ele está sendo o quê? Ele é autoritário, está sendo fascista, ele está sendo o que ele sempre foi. Nós, da direita, temos que dar nome aos bois. O Lula é autoritário, o Lula é um fascista. Nós temos que começar a dar nome aos bois e dizer o que Lula realmente é, que ele é um fascista. É claro que o Lula não quer que as pessoas saibam como os ministros votam. Porque os seus amigos, por exemplo, hoje, o Toffoli votou para inocentar o Lula, para salvar o Lula. Dizer que o que fizeram contra o Lula foi algo, entendeu? Aquela coisa, como eu falei para você. Então, é claro que ele quer esconder o voto de todos. E aí você vê o Dino mentindo, mentindo na cara dura, que nos Estados Unidos é assim. Mentira, pessoal. Moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, a diferença dos Estados Unidos para o Brasil do STF, ela é muita. Por exemplo, nos Estados Unidos se vê 200 casos por ano. No Brasil, você vê tipo 40 mil casos por ano. O Zanin, em um mês, ele já revisou 349 casos, ações. É mais de 11 ações por dia. Por isso que eles têm tantas pessoas trabalhando para eles. É impossível que uma pessoa sozinha vejam tantas coisas. Então, eles têm vários advogados trabalhando para eles. Os seus assessores chegam à conclusão, eles só assinam. Eu acredito eu que muitos desses juízes nem lê as ações. Eles simplesmente confiam nos seus assessores e assinam. Porque é impossível você transmitir, você decidir 11 ações por dia. É impossível. Não existe. Se cada ação demorasse duas horas, seriam 22 horas por dia. Quer dizer, é impossível você chegar a esse ponto. Então, temos muito problema no Brasil. E um problema, primeiro, o problema que o pessoal é desqualificado, o problema que eles elegem ou colocam, apontam seus amigos para ali, ou seja, não são mais confiáveis, são facilmente, não existe isso. E segundo, que o próprio sistema de revir crimes, na corte americana não ver crimes. A corte americana, a Suprema Corte, só vê constitucionalidade, problemas constitucionais. Por isso que aqui são 200 casos por ano e no Brasil são 30 mil, 40 mil. Vindo, como ela se posiciona? Justamente para saber se o povo poderá votar, deveria votar neles novamente ou não. Pois bem, Lula disse recentemente que quer que o voto dos ministros não seja um de conhecimento público. Por quê? E eu vou te explicar. Embora eles tenham comprado o centrão, eles sabem que mesmo comprando o centro, eles nunca conseguiriam aprovar o aborto. Quem vai aprovar o aborto? Já está tudo organizado. Olha, eu discordo com o Gustavo Gai, eu não acho que o Lula comprou um centrão, eu acho que o centrão comprou o Lula. Entendeu? E essas pautas que você vê passando, elas não necessariamente são de Lula, mas também são do centrão. O centrão concorda com muitas coisas que vêm acontecendo no Brasil. E é isso que a gente tem que ver. Agora, eu também, agora, nesse lado, eu concordo com ele. A questão de que a Suprema Corte está sendo o nosso Congresso. Não precisamos mais. O Congresso, aparentemente, está fechado. Está fechado e o Senado e a Câmara dos Deputados se tornaram o STF. O STF está fazendo leis. Fizeram a lei da discriminação das drogas, estão fazendo a lei da discriminação das drogas, estão fazendo a lei do aborto agora, já fizeram a lei para liberar a questão das terras produtivas, já, então, eles estão fazendo leis. Isso são coisas que deveriam ser feitas na nossa Câmara de Deputados, indo para o Senado, etc e tal, mas não é feito. Está todo, as leis brasileiras estão sendo feitas pelo STF. É o STF legalizar o aborto. Então, eles querem preservar os ministros do STF colocando o voto desses membros escolhidos pelo PT de forma sigilosa. Então, vamos lá. O que o STF está fazendo até agora? Eles vão aprovar o aborto, acabaram de aprovar o retorno do imposto sindical que os deputados anularam através de todo o processo, de todo o rito legal aqui no Congresso. Querem aprovar e já estão aprovando, legalizando as drogas, o marco temporal que nós votamos aqui, ou seja, vão entregar o Brasil para os índios, ou seja, qualquer índio que chegar na sua chácara, na sua casa e falar, esse território, essa casa é dos meus antepassados, esse território é dos meus antepassados, aquela propriedade basicamente passa a ser dele e você tem que sair correndo de lá. E agora, o fim da... Pessoal, não é bem assim, tá? Isso aí é uma questão exagerada, não é bem assim, não é qualquer índio que vai chegar na sua casa e dizer que a casa é sua, não é bem assim, tá? Não é bem assim, a gente tem que botar o pé no chão quando a gente fala de coisas tão sérias, né? Não é bem assim, então não é você vai perder sua casa por causa disso. Essa questão do índio, uma questão muito complicada, muito complexa, que muitas vezes a esquerda quer levar essa complexidade para um lado muito simples e a direita também quer levar uma complexidade para um lado muito simples, né? Então a gente tem que botar o pé no chão. Não é bem assim que um índio chega e sua casa é retirada de você, não é bem assim. ...privada, através do entendimento do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte, mesmo que a propriedade seja produtiva, se ela não estiver dentro da função social, ela pode ser desapropriada. Amigo, deixa eu explicar uma coisa, esse é o fim da propriedade privada. talvez a coisa mais absurda que o STF tomou decisão agora esse ano, mais do que a legalização das drogas do imposto sindical, é a relativização... Pessoal, eu não acho que é o fim da propriedade privada, é mais um exagero, né? Não é o fim da propriedade privada. Desde quando eles decidiram que terras que não eram produtivas o governo poderia comprar essas terras, já era o mesmo avanço. Agora, dizer que é produtiva ou não, é uma questão de técnica, é uma questão técnica, mas mesmo se não fossem produtivas, ali começou o problema. O problema começou lá atrás. Então, agora, é simplesmente eles estão botando a cereja do bolo, mas isso não quer dizer o fim da propriedade privada. Não vamos cair nesse exagero, tá? Então, eu discordo aqui nesse ponto de que não há mais propriedade privada. Eu acho que isso aqui existe um exagero que nós temos que botar o pé no chão, não é bem assim. Eu sei que muitos de vocês querem o exagero, porque eu e você nós fomos criados como se tivéssemos um botão no nosso cérebro que ele ligasse quando isso acontecia. da propriedade privada. E eles acabaram de fazer isso. Então, nós temos duas frentes para implementar o comunismo no Brasil. De um lado, o PT comprou o centro, distribuiu 5 bilhões de emendas só ontem para poder aumentar a taxação, o maior peso de impostos no ombro do povo brasileiro, aumentar o Estado de uma forma como nunca se viu antes no Brasil e diminuir os nossos direitos, mas focando sempre na parte da economia, centralização econômica. Há pauta de costumes e quem vai cuidar disso vai ser os seus colegas que foram colocados em posições como ministro do STF e Rascos. Bom, pessoal, a situação é séria, mas nós não podemos simplesmente entrar em desespero e entrar na visão dos profetas dos caos. Então, eu concordo com muita coisa que o Gaia falou, mas eu acho que ele exagera em muitos pontos aonde nós temos que colocar o pé no chão. Lembro a você, mais uma vez, que quando o Lula subiu a rampa, esses mesmos youtubers diziam que Brasil viraria Venezuela em seis meses, que o seu dinheiro seria sacado, que você ia perder sua aposentadoria e nada disso aconteceu. Então, bota o pé no chão, não vamos escutar os exageros, vamos entender que sim existe um problema, o problema é sério, o Lula quer implementar o comunismo, concordo, mas ainda não é um problema tão avançado, nós podemos vencer ainda esse problema, acredito que iremos vencer, eu acredito que a direita cresceu muito nos últimos anos, nós temos tudo para mudar todo esse cenário agora em 2024 e também em 2026. Eu ainda acredito na vitória do Brasil, acredito na sua vitória. O problema é que essas matérias, tudo isso de ruim que está acontecendo todos os dias, quer fazer com que a gente pense que realmente não tem mais jeito. Então, Deus abençoe a todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.